Crianças marcadas para sempre com cicatrizes profundas e traumáticas para atender a ganância e o desejo de líderes religiosos que buscavam a fortuna e o prestígio na sociedade. Olá viajantes da história, hoje falaremos da triste vida dos castrates, meninos que eram castrados antes da puberdade para continuarem com a mesma extensão vocal das vozes femininas. Tá curioso para conhecer mais essa história? Então já deixa seu super like e se inscreve. Agora sem mais demora, vamos ao vídeo. Os castrates de Roma do século XVI eram cantores conhecidos por suas vozes femininas. as vozes perfeitas e falsetes equivalentes aos das Sopranos. Enquanto suas vozes eram as mais bonitas, os cantores masculinos designados como castrate ganharam esse título através de um ritual perturbador. Esses jovens eram castrados antes da puberdade para que nunca alcançassem a maturidade sexual. A igreja católica proibiu as mulheres de cantar em qualquer ambiente religioso, pois segundo eles, as mulheres despertavam pecados carnais entre os homens. Em 1588, o Papa Sisto V aumentou a proibição de cantoras, restringindo-as de cantar em qualquer tipo de palco. Isso representava um grande problema para o mundo musical. Então os jovens cantores eram capazes de bater as mesmas notas que as mulheres Sopranos adultas, mas suas vozes imaturas mudariam à medida que se aproximasse da puberdade. Em resposta a este problema, o homem manipulou a natureza através de um processo cruel de castrar meninos para atrofiar suas cordas vocais e assim perpetuar suas vozes altas e jovens. Criar jovens castrados era o método ideal para aproveitar o tom e o poder de uma voz adulta sem comprometer o timbre leve e etéreo de uma juventude. Por isso, esses meninos italianos eram levados para cirurgiões que os sedavam com ópio antes de colocá-los em um banho quente e submetê-los a esse procedimento repugnante de estado de infância perpétua. Não havia anestesia, o que significava que os meninos eram entorpecidos com gelo ou forçados a um estado de coma por um assistente de cirurgião que pressionava sua artéria carótida. Não só o procedimento em si era extremamente doloroso, como também deixava cicatrizes físicas e emocionais ao longo da vida desses jovens. No início de 1700, estima-se que 4 mil jovens passaram por essa operação todos os anos, mas apenas 80% deles sobreviveram. E embora a prática fosse extremamente comum, era ilegal. Os castrates biologicamente eram homens, mas se pareciam com mulheres e muitas vezes agiam como tal. Eles viviam fora do escopo do gênero normal, para a confusão sexual daqueles que viviam ao seu redor. O castrate não era nem feminino, nem masculino, porém uma tentação para homens e mulheres que fantasiavam sobre maneiras não convencionais de encontrar prazer. À medida que o corpo de um castrate crescia, a falta de testosterona restringia o endurecimento de suas articulações. Os membros cresciam extraordinariamente longos e possuíam uma aparência quase angelical. Esta anomalia, combinada ao tórax grande e o treinamento vocal intensivo, deu-lhes força pulmonar e capacidade respiratória incomparáveis. Cantando através de pequenas cordas vocais de tamanho infantil, suas vozes também eram flexíveis e muito diferentes da voz equivalente de uma mulher adulta. Os ossos dos castrates mostram que muitos deles desenvolveram hiperostose frontales interna. Esta doença rara ocorre quando o osso frontal do crânio engrossa, causando convulsões e dores de cabeça, afetando as glândulas sexuais. As inglesas gostavam muito da fragilidade feminina do castrate italiano. As mulheres envolvidas com castrate convidavam-os para festas, nas quais o castrate ia vestido de mulher. Eles se envolviam em casos íntimos, mesmo com os maridos observando nas proximidades. Embora os jovens fossem normalmente proibidos de se casar pela igreja, eles ocasionalmente recebiam dispensa legal especial. Alguns até recorreram ao trabalho sexual para ganhar um dinheirinho extra, atendendo clientes masculinos e femininos. Conhecido como o último castrate, Alessandro Moreschi, apelidado de Anjo de Roma, atuou como cantor até a sua morte em 1922. Apesar de ter sido proibido de entreter o público vários anos antes, ele foi castrado em 1865 e, desde então, passou a ter uma carreira ilustre. Aposentou-se em 1913, mas não antes de fazer a primeira e única gravação de um cantor castrate. Por causa do seu estilo vocal único, é improvável que ele tenha cantado como os cantores castrate do passado. Ser eternizado como o castrate nunca foi uma escolha de uma criança, e suas habilidades vocais atribuídas limitavam o que o castrate poderia fazer com o resto de suas vidas. Estes homens foram proibidos de participar da igreja, do governo ou da carreira militar, e não podiam ter as suas próprias famílias. Eles eram artistas para as massas e nada mais. Alguns, no entanto, não encontraram sucesso na ópera e recorreram ao trabalho de relacionamento ou ao canto nas ruas a fim de ganharem seu próprio sustento. Apesar da castração em nome da arte ter sido proibida no início do século XIX, os médicos italianos continuaram a criar castrate até 1870 para realizar performances na Capela Sistina. A Itália e a Igreja Católica foram hipnotizadas por cantores castrados por longos 300 anos. Enquanto o castrate era extremamente popular entre o público, os pais de jovens meninos cantores não estavam nada confortáveis com a castração de seus filhos. No final de 1700, as famílias italianas estavam emergindo da pobreza e não sentiam mais a necessidade de submeter seus filhos a esquemas para fazer dinheiro. Intelectuais também começaram a protestar contra a castração forçada e muitos acreditavam que a prática não era natural. Um esforço crescente para trazer as mulheres de volta ao teatro também ajudou nessa mudança. E os meninos também estavam desinteressados em se tornar castrate e devido ao déficit de sujeitos para se tornarem castrate e a crescente indignação moral, o Papa foi forçado a proibir a prática em 1903. Nossa, que história mais triste, não é verdade? Ainda bem que essa prática desumana com as crianças foi proibida. E você, o que achou desse vídeo? Deixe aqui seu comentário. E não saia sem deixar seu super like e se inscrever no canal. Um forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus